Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Saiu nesta quarta-feira, dia 17 de outubro, a primeira pesquisa do Instituto Ibope sobre os candidatos ao governo dos três estados e o Distrito Federal, onde está acontecendo o segundo turno nesta eleição. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos em todas as amostras, considerando apenas os votos válidos. Veja o resultado das pesquisas em alguns estados. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, está com 60% e Eduardo Paz do DEM está com 40%. Foram entrevistados 1.512 eleitores em 43 municípios. Em São Paulo, há um empate técnico por conta da margem de erro entre João Doria, do PSDB, que ficou com 52%, e Márcio França, do PSB, com 48%. Foram entrevistados 1.512 eleitores em 79 municípios. Em Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, tem 66% e Antônio Anastasia, do PSDB, 34%. Entrevistados foram 1.512 eleitores em 94 municípios. No Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, tem 75%. Rodrigo Hollenberg, do PSDB, 25%. Foram entrevistados 1.204 eleitores. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, tem 59%. José Ivo Sartori, do MDB, 41%. Foram entrevistados 1.008 eleitores em 63 municípios. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, tem 54%. E Carlos Eduardo, do PDT, 46%. Foram entrevistados 802 eleitores em 40 cidades. Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Essas e outras notícias você encontra no portal tvprefeito.com. Paulo André, direto para a redação.